Aqui está a dica de limpeza do giz de cera da parede usando o secador de cabelo. No vídeo que rola na internet é bem fácil, vamos ver se é fácil assim. Essa parede aqui não é tinta lavável, é tinta comum, porque na tinta lavável você não precisa bater o secador. É só você passar o pano que sai. Nesse daqui não, nessa tinta aqui, se você passar o pano, o giz de cera não sai de facilidade, você tem que esfregar muito e em algumas tintas vai até remover a tinta da parede. Vamos ver se já deu para sair a tinta. O giz de cera. Não é fácil assim igual está na internet não, ó. Esquentei, passei e não apagou não. Vamos passar de novo. Estou esquentando bem para ver se... E funciona melhor. É, agora está apagando mais, mas não é tão fácil igual aparece no outro vídeo, não. Tem que fazer força, a marca está aí. Eu estou achando que eu prefiro a outra dica com saponáceo cremoso, e é a que eu usava, né? Tem um pouco de saponáceo cremoso na esponja e aí você limpa. Serve para qualquer parede. Lógico que em algumas tintas vai remover um pouquinho da tinta. Mas olha aí. Isso aqui é uma tinta de boa qualidade, que não é lavável, é tinta comum. O saponáceo cremoso eu achei que foi mais eficiente do que a dica que está rolando aí. Não passou, hein, gente, essa história aí de secador de cabelo para remover giz de cera da parede. Que pena.